Olá pessoal, Fênix aqui com mais um tutorial, dessa vez um tutorial para o simulador Flying Simulator X Steam Edition. No tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês como instalar um cenário diretamente no simulador. Para a instalação é praticamente bem simples de como instalar. Basta que você baixe o cenário, eu por exemplo baixei deste blog aqui do rzanolcenarios.blogspot.com.br E nesse blog você encontra diversos cenários aqui de todo o Brasil. São cenários freeware, muito bem elaborados. Todo mundo sabe que para elaborar um cenário dessa amplitude com um cenário com bastante realidade gráfica Demanda muito tempo de pesquisa, dedicação e trabalho em cima de um bom tempo de trabalho em cima de um cenário desse. Então, se você gostar do cenário e quiser fazer uma contribuição voluntária e uma doação, fica a critério de vocês. Então, é o seguinte, eu fiz um download, por exemplo, aqui do cenário de Confins, né? Aeroporto Internacional Tancredo Neves, né? De Serra Bravo, Charlie Foxtrot. Então, basta que você clique aqui em download, ele vai abrir uma janela para você baixar. Eu, no caso, já até baixei, já está aqui na pasta de downloads. Se você tiver uma conta no foreshare, você loga com ela para estar baixando. E depois que você fizer o download, você vai até a pasta download e descompacta o conteúdo dessa pasta para a sua área de trabalho. Feito, está descompactado. Dentro dela, você vai encontrar aqui todo o cenário do aeroporto que você baixou. Aqui tem um lay-em, se você quiser ver maiores instruções de como instalar e como desinstalar. Tem aqui também no lay-em. Então, basta que você pegue essa pasta, pode dar um recortar nela. Vá até a pasta raiz do seu simulador, fsx, ou melhor, o seu computador, seu disco local. Arquivo de programa de 86, está na pasta Steam. Pasta Steam. Steam Maps. Common. Fsx. Addon Senery. Você vai colar aqui nessa pasta. O cenário que você fez o download. Serra Bravo, Charlie Fox, que está aqui. Depois que você fez o procedimento, você já pode abrir o seu simulador para a gente poder estar ativando lá no gerenciamento de cenários do próprio simulador. Então, eu vou abrir aqui a minha Steam e vou iniciar aqui no meu simulador. Eu vou pausar agora aqui o tutorial para poder aguardar a inicialização do simulador, porque ele demora um certo tempo para estar lendo todas as informações. Já com o simulador aberto, você acessa Settings, dá um clique em Settings, Scenery Library. Você pode clicar em adicionar cenários. Aqui tem uma lista de todos os cenários que estão instalados no simulador. Você adiciona a área. Acessa a pasta do Fsx, né? Addon Senery. E aqui está o cenário que a gente fez a instalação. O aeroporto de Confins, né? Serra Bravo, Charlie Foxtrot. Deu um clique. Pode clicar em OK. E nesse momento, geralmente, o Flight Simulator, se você der um clique em OK, ele não adiciona a área. Então, basta que você clique com o botão direito do mouse, apenas um clique na área branca que ele já vai ativar. Quer ver? Pronto, está ativado. Já está instalado a área. Pode dar um OK. Ele já carregou o cenário. E vamos fazer o teste aqui no Free Flight. Escolher qualquer aeronave só para feed test. Escolher aeronave, agora selecionar o aeroporto. Serra Bravo, Charlie Foxtrot. Aeroporto de Tancredo Neves. Selecionar um gate aqui. Vou colocar de dia só para a gente ter uma visão melhor. Perfeito. Como vocês podem ver, é um cenário muito bem desenvolvido. Deixa eu colocar na câmera externa aqui. O cenário muito bem projetado, muito bem modelado. Vale a pena a instalação. Aqui temos a cabeceira da pista. Aqui temos as taxis, os gates. Um aeroporto muito bem feito. Um aeroporto muito bem feito. A instalação. Clicando em sets novamente. Sender Libre. Você seleciona o cenário que você quer remover. E clique em delete área. Eu não vou clicar porque eu não tinha instalado o cenário ainda. E aqui o meu deu tudo certo. Então basta que você clique em delete área. Dê um ok. Pode fechar o seu simulador. Aí você acessa novamente a pasta do FSx. Está lá em Steam. Pasta Steam. Steam Maps. Common FSx. Addon Scenery. E está aqui o cenário do aeroporto que você acabou de instalar. Só dar um delete e remover da lixeira. Ele vai ser totalmente removido do simulador. Então é basicamente isso. A instalação e desinstalação de cenários para o Fly Simulator X. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou e te ajudou. Deixe o seu like e se inscreva no canal. E compartilhe. Até a próxima. Valeu. Tchau.